Senhor prefeito, sobrinho, Fernando, 12h50, a gente está aqui na antiga escola de carnaval, a qual o senhor fechou, eu estou com 7 alunos aqui, como vocês podem ver, 7 alunos, a Cumbi chegou agora há pouco, levou 5 alunos, não foi pessoal? Levou 5 alunos, não esperou pelos outros 7 e foi-se embora. Aí eu lhe pergunto, senhor prefeito, como é que vai ficar a situação desses alunos? Não só deles, ainda faltaram 5 alunos ainda, que já estão lá em Alagoa Grande, que foram de moto com seus pais, porque a Cumbi não ia conseguir levar todos os alunos, que ao todo são 17 alunos. Aí a situação dos meninos, como é que fica? Mais um dia de aula perdido. A gente, senhor prefeito, a gente, eu incluí também nesse mês dos alunos, porque me dói também a situação deles. Começou no ano, em pleno início letivo e já faltou...